Ai, ai, meu Deus do céu. Ô, moça, deixa eu colocar bem devagar, hein? Colocar na botinha, velho. Fala, Titã. Vulgo, espada da Diana. Cara, eu já tô com tente, cara, que me vai dar, cara. Curva do S do acidente do Ayrton Senna. Pau de engrenagem. Boomerang humano. Mínimo e cível aleatório. Entre aspas. Com curva. Jabulano e humano. Curva acentuada. Meu parceiro aquilo.